Em 1925, nos dias 14 a 20 de julho, em Gotá, Alemanha, nasceu a Igreja Adventista do sétimo dia Movimento de Reforma, quando realizamos a nossa primeira Conferência Geral. Da Europa, nos espalhamos para as Américas, África, Ásia e Oceania, e hoje estamos presentes em mais de 127 países. O Movimento de Reforma surgiu para impactar o mundo, mostrando o amor de Deus de maneira prática e chamando a atenção das pessoas para a restauração dos princípios divinos. Para cumprir essa missão através da graça de Deus e da colaboração de seus mais de 42 mil membros, hoje temos cerca de 3 mil igrejas, 23 escolas missionárias e numerosas escolas de ensino ao redor do mundo, que preparam missionários para pregar nos lares e nos recantos mais remotos do planeta, tais como a tribo Mumuila, em Angola, e os Irmãos da Selva Boliviana. Também nos desenvolvemos na área da saúde, estabelecendo clínicas em países como a Ucrânia, Romênia, Venezuela, Brasil, Estados Unidos e outros, com o propósito de aliviar o sofrimento da sociedade, restaurando a física, moral, espiritual e emocionalmente. Organizamos missões humanitárias e atividades filantrópicas em diversos países, com foco na saúde, assistência social, capacitação profissional, bem como instrução moral e espiritual de crianças e adultos. Um exemplo disso é o Orfanato Malakker, no Quênia. Convictos de que uma boa alimentação é base importante para a saúde, nossos membros organizam demonstrações de culinária e palestras de saúde em suas comunidades, incentivando um estilo de vida saudável e tornando-o acessível. Desde o princípio, as publicações fizeram parte do movimento de reforma. Nossas editoras produzem anualmente milhões de publicações, que são distribuídas pelos nossos membros e co-portores. São devocionais, inários, livros de saúde e materiais evangelísticos. Diante dos desafios para alcançar as cidades com o Evangelho, passamos a utilizar as novas tecnologias de comunicação. Hoje, oferecemos cursos bíblicos online, estudos teológicos virtuais, programas de rádio e outros. Recentemente, começamos as transmissões da TV online Conectados com Deus e a produção de vídeos para redes sociais a partir do Miria Estúdio, localizado em Itu, no estado de São Paulo, Brasil. Alcançamos 94 anos trabalhando com fé e esperança. E podemos dizer com o profeta Samuel, Ebenezer, até aqui, nos ajudou o Senhor. Somos a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Movimento de Reforma.